Boa tarde, pessoal. Bom, pessoal, inicialmente gostaria de agradecer o convite do CENSP, do Centro de Estudos Estratégicos, na sua pessoa, a professora Letícia. Dizer para o Antônio Ivo que é um prazer, sempre é um prazer retomar a discussão nessa casa que me formou. Bom, pessoal, agradecer a professora Sheila, agradecer ao hermano por sempre nos receber de maneira muito gentil e cordial na casa. Se vocês tinham dúvida que nós temos o inimigo, a doutora Maria Lúcia deixou claro qual é o inimigo central hoje para o campo democrático, popular e socialista. Só que essa discussão não é uma discussão simples, tem um conjunto de mediações e diferenças no olhar dessa questão. E eu não vou tratar delas aqui, embora vá dialogar um pouco com a necessidade de outras reformas, mesmo num contexto defensivo que nós estamos hoje vivendo, de enfrentamento com o fascismo e com o neoliberalismo. E dialogo um pouco com a fala do professor Atlas naquilo que diz respeito a uma certa abordagem marxista para o entendimento das políticas de saúde hoje, que tem efeitos diretos, sim, sobre o nosso programa de reconstrução ou de redemocratização da saúde pública no Brasil. Não é uma questão menor esse debate teórico. Inicio dizendo que em 88 a Constituição Brasileira definiu a saúde como dever do Estado e direito do cidadão. Pela letra da lei, por meio do SUS, todo cidadão em tese possuiria, portanto, esse direito de acordo com suas necessidades, independente da sua capacidade de pagamento, da sua inserção no mercado de trabalho ou da sua condição de saúde. Essa não é uma questão menor, em particular, em países com as nossas características, um país de capitalismo periférico, com pobreza, desigualdade, violência social, etc. Ou seja, o acesso à saúde, ser universal, ser o direito social, é um avanço muito importante para a construção de uma sociedade soberana no Brasil. Parece evidente, portanto, que o Estado deveria ter concentrado seus esforços para fortalecer o SUS, ou a esfera pública, ou o Estado, nesses 25, 27 anos. Entretanto, ele não contou com financiamento estável, o que acontece hoje é um pouco diferente, a meu ver, enquanto os planos de saúde contaram com pesados incentivos governamentais, favorecendo, a um só tempo, o crescimento do mercado e a estratificação da clientela, a ponto de nós perguntarmos, num certo artigo produzido lá na revista do FRJ, mercado de planos de saúde no Brasil, uma criação do Estado, já que, desde 1968, o Estado patrocinou o crescimento desse mercado, a rigor dos incentivos governamentais. Para nós, sanitaristas, não é fácil lidar com essa contradição. Apesar da afirmação da saúde enquanto direito social na Constituição, nessa conjuntura histórica, o SUS não foi capaz de superar, o que eu chamo, em linha com a professora Maria Lúcia Werneck, o processo de americanização perversa ao qual o sistema de saúde brasileiro foi submetido. Pior, o mercado tende a agravar as dissorções desse tipo de mix público-privado, uma vez que o aumento do poder econômico acabaria corroendo a sustentabilidade do financiamento estatal, expressão disso concreta a EC95, por exemplo, estabelecendo um círculo vicioso marcado pela queda relativa do custeio do investimento na saúde pública, e aí eu estou falando sobre tudo em relação ao gasto público per capita. Nesse sentido, diferente do modelo bevrediano e similar ao modelo liberal estadunidense, o sistema brasileiro passou a funcionar de forma duplicada e paralela, na esteira da privatização do antigo modelo do seguro social, ponto importante para a nossa discussão. Houve uma privatização do seguro social no Brasil. Houve uma migração da clientela do seguro social para o seguro privado, sem mediação pelo modelo de seguridade. Em particular, o polo dinâmico do mercado, mercado formal de trabalho, seja no Estado, seja no setor privado. Uma das contradições gritantes, inclusive, para o fortalecimento ou para a base social de legitimidade do SUS. Uma vez que a saúde foi considerada livre à iniciativa privada, como todos vocês sabem, no artigo 199, além dos problemas relacionados com o subfinanciamento, com a gestão, com o controle popular, etc. O SUS não cobre regularmente, por favor, o polo dinâmico da economia, já que ele perpassa a estrutura de classe, sobretudo o alto custo, sobretudo ações da atenção primária, transplante, etc., etc., cujos trabalhadores teriam, em tese, maior capacidade de vocalização para lutar pela implantação da seguridade, é exemplo da formação do Estado de bem-estar social europeu no século XX, e essa é uma polêmica no nosso interior. Um conjunto de analistas de políticas de saúde tem uma visão, digamos assim, eu não achei ainda um termo correto, mas só para usar uma caricatura e facilitar, meio que demonizando os trabalhadores em função dessa estratégia de sobrevivência. Eu não trabalho com essa linha de argumentação. Eu vejo uma contradição do público e do privado, e que os trabalhadores mais organizados, no contexto de subfinanciamento crônico do SUS, admitem essa possibilidade, e esse é um desafio para nós, colocados hoje, seja política, seja financeiramente, etc. Esse ensaio, tendo como pressuposto, na verdade, a Letícia me pediu para escrever, eu escrevi um ensaio, esse ensaio tendo como pressuposto o imperativo de se reconstruir uma expressiva base de apoio social e parlamentar de caráter classista em defesa do SUS, se sugere que o eixo da ação política do bloco sanitarista aponte no sentido da superação de problemas estruturais e setoriais que acabariam por restringir o alargamento das diretrizes constitucionais da universalidade, da integralidade e da equidade do SUS. Esse ponto específico a gente não vai tratar aqui hoje, eu falo de um desafio teórico no campo da reforma sanitária, falo de um desafio estratégico, um desafio programático e um desafio político, exatamente tentando estabelecer, tendo em vista a conjuntura e a luta política, qual é a mediação hoje que nós temos, por exemplo, para alavancar recursos públicos e fortalecer o Estado ou o setor público num primeiro momento. Na atual conjuntura histórica, para que esse tipo de reflexão teórica ganhe alguma dose de realismo e capacidade de convencimento, uma vez que a gente está falando num avanço do SUS, no momento que a gente está na defensiva, nós estamos sendo atacados, o SUS está sendo desmontado, existe um projeto orgânico e estratégico de fortalecimento do setor privado por esse governo ilegítimo, que deu um golpe parlamentar nesse país, atacando a Constituição, atacando a democracia, arranhando o Estado democrático de direito. Então, como é que nós vamos fazer uma discussão para avançar num contexto defensivo, que a gente está acumulando força, então, para que essa reflexão tenha alguma dose de realismo e capacidade de convencimento nesse diálogo estabelecido aqui entre nós, parece necessário romper, em primeiro lugar, com a política de austeridade fiscal, que produz impactos negativos sobre o financiamento das políticas de saúde e sobre as próprias condições de saúde da população brasileira, e, em particular, já apresentando uma proposta para esse fórum, se a professora Letícia me permite denominá-lo dessa maneira, parece necessário revogar, sem objetivamente instaurar uma Assembleia Nacional Constituinte, o atual modelo de financiamento do SUS, tendo como base as regras da Emenda Constitucional 95, que, na prática, desarticulam os pilares do SUS e ampliam a privatização do sistema de saúde. Vale dizer, proposta aprovada pelo ilegítimo governo Temer, é levado ao poder por meio de golpe parlamentar, medida autoritária e estranha ao Estado Democrático de Direito vigente no Brasil. Superar a política de austeridade fiscal. Dialogando um pouco com o professor Atlas, reivindicando a vocês um pouco de paciência para que me permita, de alguma maneira, de fazer um diálogo entre teoria e história, e a gente refletir alguns elementos que não estão muito claros, sobre o caráter crítico, o caráter crítico do setor saúde, uma vez organizado pelo mercado. Ou seja, independente da toda discussão em torno dos direitos ou da ética pública, o setor saúde, se organizado, estrito senso pelo mercado, ele apresenta problemas econômicos concretos, em particular, uma baixa produtividade do trabalho, ou melhor, abaixo de outras atividades econômicas, que lhe caracterizam por ter uma tendência de custos crescentes. Custos crescentes, custos crescentes, preços crescentes, esse serviço seria, como ele é, socialmente e politicamente relevante para o exercício de hegemonia do Estado, ou você subsidia atividades privadas que são relevantes, no caso, a saúde, ou você subvenciona por completo, que seria o caso do SUS. Então, tem uma discussão aqui de economia política que eu vou passar muito rápido, mas eu acho importante a gente chamar a atenção, e do ponto de vista programático, professora Letícia, não nesse momento, uma vez que eu acho que a gente precisa trazer o centrismo, trazer a classe média para o nosso projeto político, eu não acho esse o melhor momento para atacar os subsídios, em particular da pessoa física e da pessoa jurídica, destinado ao mercado de planos de saúde. Uma característica central da evolução da relação capital-trabalho, essa intermediação pelo Estado, mesmo no neoliberalismo, desse modo, torna-se necessário caracterizar o espaço teórico da saúde, não somente no contexto da relação capital-trabalho, mas também mediado no contexto das políticas públicas. Na lógica da ordem burguesa, se de um lado o Estado patrocina a acumulação, de outro procura promover a legitimidade da ordem capitalista, estabilizar o exercício do poder governamental, apoiando a reprodução e a certificação da força de trabalho, mesmo hoje, na presença do desemprego estrutural, eu estou falando daquele polo dinâmico da economia, seja integrando as classes dominadas, objetiva e ideologicamente a sua hegemonia, e esse é um dos motivos pelos quais explica por que a gente ainda não tem, digamos assim, consenso em relação ao conjunto de questões colocadas aqui na mesa. Dessa forma, considerando que as condições de saúde, a cobertura da atenção médica, da força de trabalho, são ainda fundamentais para o funcionamento do modo de produção capitalista, dado que o mercado de serviços de saúde apresenta uma trajetória de custos e preços crescentes, ou o Estado amplia os mecanismos de intervenção, o SUS, ou subsidia atividades privadas importantes. Isso acontece no Brasil, isso acontece na Austrália, isso acontece nos Estados Unidos, e no próprio Canadá, que tem uma pata privada que é subsidiada. Isso pode ser largamente demonstrado empiricamente, vocês sabem que eu tenho trabalhado com a Receita Federal por meio dos gastos tributários, em 2013, só a rubrica de subsídio é plano de saúde, foi 10,5 bilhões, está certo? Então, isso me parece um volume de recursos razoável, imaginando que o gasto público federal em saúde em 2015 foi de 100 bilhões, no mínimo 10% que poderia ser aplicado na atenção primária, e, por exemplo, nos investimentos de algumas unidades de pronto-atendimento, sem entrar no mérito agora com vocês sobre essa discussão. Por razões políticas de legitimidade, por problemas econômicos de rentabilidade, se o mercado de plano de saúde cobre regularmente o polo dinâmico da população economicamente ativa, da PEA, o Estado, por meio do fundo público, e aí a nossa briga, pô, nós temos um SUS financiado, subfinanciado, nós estamos subsidiando o setor privado? Tá, eu concordo com esse diagnóstico, eu só estou fazendo uma ponderação que, nesse momento político específico, essa não deve ser uma bandeira. A bandeira é grandes fortunas, auditoria da dívida, utilizar o fundo soberano, pode agir no sentido da reconstituição das condições de rentabilidade do mercado. Ou seja, percebam como, num outro momento político, onde a gente mudar com a relação de forças, Antônio Ivo, é importante quebrar essa espinha dorsal do mercado que é a renúncia fiscal. Mesmo ele se monopolizando, que essa é a tendência, seguindo o caso norte-americano, estadunidense, é importantíssimo, mesmo com a hegemonia do capital financeiro, a gente trazer esses recursos para o fundo público, ou se você vai referir, para as políticas públicas. Então, essa questão eu já limpei, digamos assim, provisoriamente. Esse padrão de intervenção acaba criando, assim, um processo de transformação capitalista das próprias políticas de saúde e do próprio ato médico, que passa a engendrar um conjunto de elementos favorecendo a produção e reprodução de novas fronteiras de acumulação no setor. Vocês estão vendo isso todo dia, seja com relação ao liberalismo médico, com relação ao empresariamento, com as novas formas de intermediação por meio das OSs, etc, etc. Teoria e história, de certa maneira, se aproximam e ficam gritantes nesse momento, onde você tem um quadro recessivo, e no bojo desse quadro recessivo, você lança mesmo de uma política de austeridade, e, desde já, digo logo, foi um erro estratégico grave do segundo governo Dilma. Por mais que a gente possa estar problematizando essa questão, por elementos na grande política da própria luta interna do Partido dos Trabalhadores, o fato é que uma política de austeridade para combater a recessão é o pior dos mundos, no caso, para o padrão de vida das classes populares. Então, dentro desse quadro teórico, você tem hoje uma política de austeridade que tende a penalizar as classes médias, as classes populares, ao invés dos ricos, para a superação da crise econômica, para a superação do ciclo recessivo, e, em outras palavras, procura resolver a crise em sentido capitalista, procura resolver a crise, e aí a Atlas pode conversar com a gente melhor sobre isso, eliminando, há um só tempo, os problemas de rentabilidade e as barreiras de acumulação daqueles setores que basicamente originaram, pasmem, o capital financeiro, por meio da apropriação de parcelas crescentes do fundo público, EC95, e do aumento da mais-valia relativa e absoluta, reforma da Previdência e reforma trabalhista, comandado pelo capital internacional, pelo grande capital financeiro nacional, que é, digamos assim, a base econômica do golpe parlamentar, cuja expressão política mais clara no cenário político nacional é o PSDB e parte do PMDB, e outros partidos fisiológicos, naturalmente. Da ótica marxista, esse apontamento teórico relacionado à austeridade, merece ser examinado e desenvolvido, mas fora de dúvida, na prática, reduzir o déficit fiscal a qualquer custo, sem fustigar os encargos financeiros da dívida pública, juros e amortização, ou sem promover uma reforma tributária, tem demonstrado nesse curto período histórico que não se criam empregos, nem se produz crescimento, pior, mantém-se a economia em recessão, estagnação ou baixas taxas de crescimento, conquanto esse cenário determine a expressiva concentração de renda e riqueza nas mãos dos bancos e dos rentistas, esse radicalismo ultraliberal, lembremos do Chile em 74, foi a experiência pioneira desse modelo, modelo neoliberal, autoritário, fascista, que precisa ser combatido pelo campo democrático, pelas instituições democráticas, gera, contraditoriamente, desigualdade e instabilidade política, criando trepidações para a estabilidade democrática de um conjunto de nações, vejam o caso brasileiro e grego, criando terreno para o aparecimento do populismo de direita na esteira da crise internacional do capitalismo e da própria crise do projeto socialista depois da experiência estalinista. No caso da saúde, a aplicação da política de austeridade assume contornos dramáticos e uma violenta irracionalidade, porque você reduz recursos hoje para aumentar amanhã, uma vez que as condições de saúde vão piorar, ou como o professor Hermano me chamou a atenção, ou então para destinar a parcela dessa demanda para o setor privado, que está em crise naturalmente em função da crise econômica mais geral. Em especial em países como o Brasil, da periferia capitalista, que sofre pressões das multinacionais do complexo médico industrial, o professor Bermude conhece bem isso, e certamente essa questão do complexo produtivo em saúde tem que estar no nosso programa, é estratégico, a questão da biotecnologia é fundamental hoje, não só dialogando com a experiência chinesa e indiana, mas também com a experiência cubana, isso para não falar do subfinanciamento crônico das políticas de saúde, agora diante de um verdadeiro ataque ao estatuto de direito social da emenda 95 e com o golpe parlamentar promovido pela direita neoliberal. E aqui eu quero fazer um recorte, eu tenho uma posição diferente daqueles que acreditam que há uma continuidade entre o modelo de financiamento da EC29 e mesmo da EC86, que já foi, digamos assim, uma mediação equivocada de setores do governo do PT, está certo? Em relação à EC95. Esses modelos, vis-à-vis o desenvolvimento econômico que estava vigente, bastante precário, no bojo de um reformismo fraco do lulismo, ele manteve esses gastos. A EC95, ela destrói o SUS. É uma descontinuidade clara, não vamos cometer esse erro de leitura. Podemos criticar, sim, a EC86, a EC29, mas agora nós estamos diante de um verdadeiro ataque ao SUS. Ataque aos direitos sociais, ataque à democracia. Revogar a EC95. Em abril deste ano, o ministro da Saúde disse em audiência pública no Congresso Nacional que o SUS não precisava de recursos novos. Discordamos. A quem interessa esse tipo de sofisma? Faltam, sim, recursos financeiros para o SUS e boa parte dos problemas de gestão. Outra questão importante, importantíssima, eu não me canso de conversar isso com os meus colegas aqui da Escola Nacional de Saúde Pública. boa parte dos problemas de gestão do Sistema Único de Saúde, obviamente, pessoal, estão ligados aos problemas de financiamento. E isso tem uma discussão importante na questão da eficiência. Se for o caso, a gente debate sobre isso. E a gente se apropria do conceito de eficiência do Banco Mundial. O conceito de eficiência é nosso, entendido como eficácia, segurança, efetividade na área da saúde. De produzir melhor. O conceito de eficiência é dos socialistas. Os neoliberais se apropriam desse conceito para cortar recursos financeiros e organizacionais em função desse projeto. Se for o caso, voltamos a esse debate. Conceitual importantíssimo. Negar a gravidade do subfinanciamento, que será aprofundado com a EC95, significa, na prática, apoiar o desmonte do SUS, negando o direito social inscrito na Constituição de 88. A Akla já falou dos 400 bi, mas eu prefiro falar dos 135. Porque o Akla está falando dos 400 bi, fazendo uma avaliação prospectiva. Quando a gente fez o estudo para trás, pegando, comparando a EC29 com a EC95, atual EC95, comparando de 2003 a 2015, e colocou tudo em valores reais de 2015, valores médios deflacionados pelo IPCA, ou seja, você olhou para trás, comparou os dois modelos, tem uma diferença de 135 bi. Pessoal, a gente rodou, o governo federal rodou 2015, reitero, com 100 bi em 2015. Você está dizendo, portanto, que num período de 13 anos, o SUS vai deixar de funcionar um ano. É desmonte para valer. Não é figura de retórica que a Abre está falando aos analistas de políticas de saúde. Essa política é que a EC95 destrói o SUS. Vamos entender isso de uma vez por todas. Nós precisamos derrotar esse governo, derrotar essa política. Gastamos pouco em saúde. E algumas vezes, verdade, talvez gastemos mal. e provavelmente porque gastamos pouco quando gastamos mal. Dito, inclusive, por estudos dos nossos colegas do Banco Mundial que em breve vai estar na rua para a gente debater. Por exemplo, aumentar o salário real e garantir condições de trabalho dos profissionais de saúde é essencial para melhorar a qualidade da atenção à saúde prestada pelo SUS, bem como para melhorar os indicadores clínicos e epidemiológicos sociais da população brasileira. Como o financiamento do SUS pode ser considerado suficiente se o gasto público total em saúde é de aproximadamente de R$ 3,20 per capita por dia. O nível de investimento é claramente insuficiente, seja comparando com outras experiências internacionais, seja observando o gasto privado per capita do mercado aqui no Brasil, seja olhando a nossa renda média ou ainda a própria demanda reprimida por serviços, bens e serviços públicos de saúde no caso brasileiro. Para atender R$ 160 milhões, lembrando que o alto custo se estende para o conjunto da população, os dados indicam que o investimento público total em saúde, olhando para os dados do CIOPES, está certo, representou tão somente 3,9% do PIB em 2015, Maria Lúcia, enquanto que nos países com sistema de cobertura ou acesso universal, como todos vocês devem saber, o setor público responde no mínimo com 6% do PIB. E mais, isso coloca um problemaço para os estados e municípios hoje no bojo da política da austeridade, a participação federal no financiamento do SUS caiu nos últimos 25 anos, representando atualmente somente 43% total no interior do gasto público, está certo, já chegou a 70%, em comparação ao crescimento observado pelos estados e municípios no período. Devemos melhorar a qualidade do gasto, esse é um outro debate importante nas nossas fileiras, ou seja, descobrimos que temos que enfrentar esse debate da qualidade do gasto, mas não a partir de um viés tecnicista. Eu, inclusive, acho que temos que olhar para as necessidades de saúde da população, mas temos que ter um olhar também sobre onde alocar do ponto de vista da legitimidade do sistema. Mas eu acho ótimo, a gente já avançou, descobrimos que tem uma coisa chamada qualidade do gasto, que mesmo que a gente estivesse expandindo os recursos públicos entre o conjunto das políticas sociais, em um governo de reformismo forte, tem algum limite? Tem algum limite? Está certo? Então, é importante minimamente fazer esse debate entre nós, sobretudo no país com as características sociais que o Brasil apresenta. Mas a reivindicação por mais recursos continua necessária visando o aprimoramento da própria gestão em termos da oferta com qualidade e com segurança para as famílias e para os trabalhadores. Essa posição do Ministério se torna mais preocupante quanto à política da autoridade fiscal do governo, provoca recessão e desemprego, as minhas primeiras aulas sobre medicina social escancaravam que vai piorar as condições de vida, vai piorar as condições de saúde, óbvio, lulante, tendo como consequência a piora das condições de saúde e a expulsão da clientela de planos privados de saúde, que já seria uma tendência natural. O plano de saúde acumula capital per se e radicaliza a seleção de risco, está certo? Ou, se vocês preferirem, numa versão mais vulgar, não entregam o que prometem. está certo? Então, o sonho de uma operadora de plano de saúde é você ter uma figura com renda, jovem, homem e com... é insaudável. Ou seja, piece of cake. Está certo? Então, eles não foram criados para resolver os problemas de saúde da população. Talvez, um setor muito orgânico do mercado formal de trabalho e é isso que acontece e é isso que os legitima, inclusive, ideologicamente. Parece que o governo joga água no moinho do mercado de planos que conta com subsídios fiscais crescentes. Esse é outro detalhe interessante, Maria Lúcia, porque você limitou o gasto direto, só que o gasto indireto está liberado, Léo. Então, vai crescer, apesar da, digamos assim, da queda da renda média da população brasileira. Por quê? Porque isso se dá por meio dos estratos superiores de renda, que é quem declara no imposto de renda, digamos assim, os seus gastos com saúde. Está arriscado, inclusive, aumentar. E a gente, o nosso último trabalho foi relativo ao ano 2014, a gente já tem dados de 2014, 2015, estamos para publicar isso, mesmo em termos reais, a gente já vê um crescimento. Parece que o governo joga água no mercado de planos, que conta com subsídios fiscais crescentes e que não entrega o que promete, tendo em mente a proposta de criação dos planos populares ou acessíveis, desregulados e limitados em termos de cobertura de serviços. Dois comentários aqui muito rápido. É engraçado no Brasil como essa questão do universal, ela se junta ao particular. Nessa questão dos planos de saúde populares, é claro que tem um movimento geral de privatização, mas tem um movimento muito claro, concreto, olhando para o ciclo eleitoral, de clientelismo, pesado, para resolver o problema concreto de alguns planos de segunda linha que são próximos politicamente às autoridades governamentais. Se não bastasse isso, se a gente olhar o próprio diálogo da mudança da 204, eu não sei se todos acompanham a política de financiamento, pessoal, peço desculpa, mas o fato é que tem uma proposta para mudar os critérios de repasse e essa mudança dos critérios de repasse de certa maneira está articulada a esse movimento de privatização porque existe uma hipótese muito forte que se fragiliza atenção primária. Ou seja, por mais que o bloco de financiamento seja ruim, de alguma maneira ele protegia ou mesmo as corporações protegiam, digamos assim, os primos pobres do SUS, com perdão da palavra. Na atual conjuntura e agora entrando na parte mais gostosa do texto, que não é fácil fazer discussão de economia da saúde ou de financiamento nesse momento, na atual conjuntura as instituições e as entidades que lutam pela construção e pelo fortalecimento do SUS precisam se mobilizar em caráter permanente em torno de um projeto de desenvolvimento inclusive sustentável. Essa iniciativa, portanto, é muito oportuna em defesa da democracia, do emprego, dos direitos sociais e ambientais. Nesse debate, a questão da reforma tributária é central para o bloco histórico progressista. Segundo Marx, ela é a mais velha forma de luta de classes. É preciso mudar a composição da carga tributária desonerando as classes populares e médias, penalizadas por uma carga que incide sobre o trabalho e sobre a produção à medida que não se tributa alta renda, especialmente a financeira e patrimônio. Fundamentalmente, em linha com o professor Aquilas, deve-se criar condições políticas. E esse é o nosso grande desafio, que viabilizem essa mudança, inclusive como engrenagem para a retomada do crescimento econômico brasileiro, uma vez que a não tributação do patrimônio e da alta renda, acaba favorecendo o círculo vicioso da financiarização. Junto com a redução dos juros, esse seria um meio concreto para fortalecer o padrão de financiamento públicos e direitos sociais do Brasil contemporâneo. Concluo dizendo o seguinte, tenho defendido a utilização das reservas internacionais, porque embora concorde com a professora Maria Lúcia, de que essa agenda da reforma financeira ela é obrigatória para qualquer projeto democrático, popular e socialista, ou com essas inspirações na sociedade brasileira, num primeiro momento de enfrentamento, tendo em vista o tamanho do déficit primário, tendo em vista a correlação de forças, o recurso que melhor dispomos hoje, tendo em vista o ataque, inclusive ao BNDES, aos meus olhos, e eu submeto isso para o debate, utilizar a parte, muito residual das reservas internacionais, me parece um elemento importante, caso a gente consiga realizar eleições diretas e caso a gente consiga derrotar esse projeto. Ou seja, mesmo que façamos uma reforma política transitória, onde as eleições em 18 ou 17 sejam sem a participação do financiamento empresarial e, portanto, em tese, democratizaria mais o Congresso Nacional e é por isso que eu tenho dúvida com relação à bandeira da realização de uma Assembleia Nacional Constituinte nesse momento, a não ser se for possível juridicamente que a gente faça isso em relação à reforma política estrito senso, eu defendo que a gente utilize esses recursos. Macroeconomistas do campo da esquerda estão corretos ao serem cauteladas na aplicação das reservas internacionais para a alavancagem do investimento público. Estou terminando, Letícia. Afinal, uma crise na balança de pagamentos pode quebrar a economia brasileira. só um rápido parênteses, pessoal. Do ponto de vista do diagnóstico, não há nenhuma divergência aqui na mesa com relação ao quadro que foi desenhado. Talvez haja uma sensibilidade diferente em relação à correlação de forças, em relação à nossa capacidade de dobrar o capital financeiro hoje, que, a meu ver, foi sim, foi sim, em 2012, com o enfrentamento que a Dilma fez aos spreads e aos juros, foi o principal responsável e a luta interna dentro do PT, e a luta interna dentro do PT, foi o principal responsável pela queda, digamos assim, da Dilma em 2016. Então, esse enfrentamento com o capital financeiro exige um acúmulo de força gigantesco da nossa base social. E eu acho que está correto, mas nós temos que construir essa política. Então, não há diferença em relação ao diagnóstico. Então, nós estamos apresentando alternativas com times talvez distintos aqui. E foi isso exatamente que a professora Letícia nos pediu. Então, não é uma discussão simples, não é uma discussão simples, e eu gostaria de apresentá-la, digamos assim, com todos os problemas que ela, porventura, apresente, mas eu gostaria de apresentar para vocês com muita sinceridade. Eu acho que vai ser um recurso importante nessa mediação para a gente superar esse bloco golpista, sobretudo logo depois da vitória. Olha só onde é que nós já estamos, olha só como é complexo, nós já estamos num momento de... Fala. Desculpa. Afinal, uma crise na balança de pagamentos pode quebrar a economia brasileira num cenário global instável e belicoso que favorece a manipulação do câmbio por setores do capital financeiro internacional e nacional. Mas, nesse quebra de braço, dados obstáculos para renegociar a dívida interna e para aprovar a reforma tributária, visando o fortalecimento do padrão de financiamento público, esse zelo não deveria desconsiderar que, na atual correlação de forças, o Brasil não retomará rapidamente o crescimento e o emprego, tampouco fortalecerá a industrialização e o mercado interno sem o apoio decisivo do Estado. Ou seja, eu estou fazendo uma crítica àqueles macroeconomistas que são próximos ao nosso campo, mas tem um excesso de zelo excessivo em relação à utilização desses recursos. Tomado de assalto pelo patrimonialismo e pelo neoliberalismo, ele se encontra hoje sem capacidade do Estado, sem capacidade de arrecadação e com expressivo déficit primário. Como o Estado brasileiro criou a economia e a sociedade, lembrando da percepção do velho Celso Furtado, nos inspira a dizer que não há saída para a crise que não passe pela própria reconstrução do Estado e pela melhoria do padrão de vida das classes populares e médias e isso precisa ser feito de maneira rápida. Desse modo, não basta apenas aliviar o peso do endividamento das empresas e famílias, setor privado, com o manejo da política monetária que a rigor o juros está caindo e mesmo assim tem um conjunto de questões absolutamente cínicas colocadas pelo presidente do Banco Central porque a economia está parada, a economia está em depressão. Teve depressão, vai ter depressão agora, esse mês, eu li isso ontem no jornal, ou seja, taxa de inflação negativa, que é muito interessante de um lado, pessoal, mas depressão é o primeiro sinal que a economia vai cair, mas vai tombar mesmo. que lá em 1929 houve uma alternativa keynesiana, mas nos países da Europa, a Itália um pouquinho antes teve o aparecimento do nazifascismo, se não bastasse já a experiência chilena aqui em 1974. Então, não me parece grosseiro da nossa parte falar sim que existe um cenário de fascistização da sociedade brasileira e nós precisamos enfrentar isso com força, com energia, com política, com unidade do campo democrático popular e socialista. E o SUS, obviamente, que vai virar variável de ajuste se essa hegemonia, ela dobrar a aposta e continuar no poder. Embora seja medida oportuna para dinamizar a demanda agregada favorecida pela redução dos juros reais como efeito da prolongada recessão. Com uma governança transparente e controlada pela sociedade, é necessário combinar essa iniciativa com aporte de recursos financeiros adicionais aos bancos públicos. Então, a ideia seria pegar esse recurso das reservas internacionais e fazer uma injeção nos bancos públicos e irrigar a economia brasileira, sobretudo, pequenos e médios e grandes setores, inclusive intensivos em força de trabalho e, nesse caso, as políticas sociais são fundamentais para combater, por exemplo, dengue, chikungunya. Olha a importância de estar contratando, por exemplo, agentes comunitários de saúde, ainda que provisoriamente, para combater essas endemias. Então, é fazer política anticíclica com banco e com Estado, com política pública. Mas tem que fazer rápido para a gente ganhar a nossa base social que está completamente, digamos assim, em dúvida com relação ao nosso projeto e que está capturada e que pode sim servir de base social e eleitoral de um projeto fascista mais claro. Na infraestrutura urbana das regiões metropolitanas, na agricultura familiar que é fundamental por conta do preço dos alimentos, na geração de ciência e tecnologia nas universidades e empresas científicas. Esse programa nos permitirá ganhar força real para disputar a hegemonia contra a direita, mas serão necessárias a pressão e mobilização popular, como vimos, por exemplo, na greve geral e na derrota ontem da reforma trabalhista no Senado. A meu ver, setores das frentes populares têm razão em insistir no uso dessas reservas. A estratégia da conciliação de classes derrotará a democracia e a economia nacional. Ou seja, estou fazendo uma crítica aqui ao lulismo, a rigor. Ou seja, é necessário no interior do PT, que é o maior partido de esquerda ainda desse país, que essa hegemonia seja superada. Se ela não for superada dificilmente numa luta política mais geral com outros setores, com outras frentes e outros partidos de esquerda, e falo isso aqui com o maior respeito, a gente não vai ter condição de resistir a esse processo. Por quê? Porque essa hegemonia está muito presa a uma certa dinâmica, a uma certa estratégia de conciliação de classes, a um próprio culto à personalidade, a um próprio reformismo fraco, que não é, digamos assim, que não é útil, para usar um adjetivo talvez precário, para explicar a necessidade de superar essa hegemonia dentro do PT para fortalecer o campo democrático popular. Será um caminho cheio de contradições, tensões e lutas, mas está na hora de apostar em um tipo de desenvolvimentismo que fortaleça a soberania, o crescimento econômico, o emprego, os direitos sociais e ambientais. A proposta, temos mais ou menos a preço de fevereiro de 2017, 370 bi de dólar de reserva. A ideia é por que não aplicar entre 10% a 15% num plano emergencial de retomada do crescimento. As reservas continuarão robustas com a vantagem de fortalecer o orçamento estatal e o próprio mercado interno, fundamento essencial, entre outros, para resistir aos ataques especulativos no curto prazo. Não se trata de rendição, porque alguns setores vão na linha apontado pela Maria Lúcia, se ela me permite abrir esse diálogo com ela de maneira franca, fraterna e aberta. Outros setores defendem a emissão de moeda propriamente dita, seguindo um pouco a tradição keynesiana lá de 1929. Então, ou seja, que essa mediação com as reservas internacionais, ela seria uma mediação dentro desse escopo do reformismo fraco, eu não vejo dessa maneira, não é à toa que tem um conjunto de setores que pregam o zelo por conta das reservas internacionais, por conta da nossa subordinação, por conta da força do capital financeiro internacional, porque isso é uma sinalização que dessa vez não vai ser igual a carta aos brasileiros. Então, não se trata de rendição, se trata de disputa de hegemonia política e ideológica para a gente acumular força. A estratégia é defensiva e de acúmulo de força, mesmo se a gente derrotar eleitoralmente esse campo. A vitória eleitoral não nos garante uma hegemonia política concreta no processo de enfrentamento com esses setores. Se conseguirmos ser eleitos no primeiro dia, vai se repetir novamente o que o Aéstio fez em 2014. Não se iludam. Não se iludam. Essa luta é longa, de longa duração. Antônio Ivo, essa luta é de longa duração. A Fiocruz, a Escola Nacional de Saúde Pública, tem um papel histórico a cumprir na defesa do SUS e dos direitos sociais. E eu gostaria de compartilhar esse sentimento com todos vocês aqui hoje presentes. É um momento histórico decisivo para a democracia brasileira. Sem acumular força, teremos menores condições de aplicar uma política calequiana, que era a que estava se tentando fazer, uma política de pleno emprego, possível, a meu ver, em outro estágio da luta de classes dentro e fora do Estado. Então, professora Letícia, acho que todas as estratégias são importantes no campo da reforma tributária. Tecnicamente, vocês viram que não falta a proposta, o problema é viabilizá-las politicamente, dada a correlação de forças. Vida longa ao SUS. Muito obrigado. Aplausos Aplausos Aplausos